Zé Felipe! Vou te amar Você faz também Me fazer além Você faz crescer Me faz sonhar Vai! Ai, vontade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar Quando está no ar Ai, eu preciso de volta Eu estou indo Ai, vontade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar Quando está no ar Ai, eu preciso de volta Eu estou indo Vai! Vamo lá! 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 Ah, 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 eu preciso de novo o teu sorriso Ai, saudade em você, saudade em você A meu final, você é aqui comigo Ai, eu preciso de novo o teu sorriso Ai, eu preciso de novo o teu sorriso De novo o teu sorriso Valeu, 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 gente!